Oi pessoal, vamos fazer um vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês como que é bom investir em um ótimo material de trabalho. Olha que colher top, ó, maravilhosa, quadradinha, e ela limpa todos os cantinhos da panela, ó. Pode ver que ela limpa tudo, ó, não fica nada, ó, muito bom. Dá até gosto de trabalhar assim, né, ó, quando ela limpa. A panela é lisinha, não gruda nada, ó. Tem que ficar fácil de trabalhar, então invista no melhor quando você for faturando no seu serviço aí, pra você também ter um trabalho mais tranquilo e não sofrer tanto. A minha decolher era um pouquinho mais mole, e essa é a primeira vez que eu tô usando, tô estreando ela agora, e ó, tá provadíssimo. Obrigado aí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.